Música Os vigilantes e seguranças privados do Estado da Bahia entraram em greve por tempo indeterminado. De acordo com informações do Cinde Vigilante, o motivo da paralisação é a falta de pagamento de algumas empresas de vigilância do adicional de periculosidade de 30%. Uma paralisação de 24 horas foi realizada no dia 1º de fevereiro e como as solicitações não foram cumpridas, a greve foi declarada. As agências bancárias estão orientando seus clientes para se dirigir aos terminais de autoatendimento ou correspondentes bancários para realizar as operações. Na região metropolitana de Feira de Santana, são cerca de 3 mil vigilantes na ativa. Lotados na cidade, são cerca de 1.700 vigilantes. Nosso motivo é os 30% que foi sancionado desde o dia 10 de dezembro pela presidente Dilma, a lei 12.740 que nos garante nosso risco de vida e os patrões não querem pagar esse direito que é adquirido e sancionado pela presidente. Dia 1º do mês correio nós fizemos uma paralisação nacional de advertência. Sustiu o efeito, o patrão chamou ele para conversar, mas só que o patrão ridicularizou nossa proposta. Eles admitem que devem os 30%, mas só querem pagar esses 30% em fevereiro de 2014 sem nenhum retroativo. Então, nós não aceitamos a direção dos indicados, juntamente com a Assembleia, com os gerentes na Bahia. Não aceitamos e só vamos restaurar as nossas atividades com os 30% em mão. Os órgãos que vão ficar sem os serviços de vigilância serão o Shopping Boulevard, a Universidade Estadual de Feira de Santana, o Hospital Geral Clédio Sandrade, em todas as áreas de saúde e em todos os bancos da cidade. Guarda, unido, jamais será vencido! As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado Online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadostado.com Folha do Estado, renovado. Você mais informado.